Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos com mais um vídeo hoje, o vídeo de hoje é se arrume comigo. Bom meninos, como sempre né, na cabeça não ajuda, então eu tinha esquecido de gravar, que eu ia gravar, então eu já passei um protetor solar com cor no rosto, porque a hora que eu lembrei de gravar o vídeo né, já tinha passado para variar, mas tá valendo, ainda dá tempo. Então eu já passei um protetor solar com cor, porque vocês sabem que eu detesto base, eu não gosto de passar base, então eu uso sempre um protetor solar com cor, no caso esse que eu passei é o da L'Oreal, é um BB Queen de L'Oreal, que eu adoro. Então eu já passei ele, passei um lápis suave no rosto, só aqui debaixo dos cílios, entendeu? E agora eu vou passar um... uma sombrinha, uma sombrancelha, vou passar essa grafite aqui ó, só para dar uma... corrigir as falhas, bem pouquinho, só para corrigir mesmo as falhazinhas que tem, né? E a minha sombrancelha é definitiva, definitiva não, fio a fio, mas já tá aparecendo umas falhas. Então eu passo uma sombrinha, dou uma penteadinha... E pronto. E vou passar, meninas, uma sombra, bem... vou passar essa aqui ó, bem nada mesmo, só para dar uma... ajeitadinha. Tá vendo? Bem pouquinho. Não é o jeito que eu uso, tá gente? Não tô ensinando ninguém a fazer nada não. É só um se arrume comigo, para vocês verem como que eu me arrumo. Não tô ensinando ninguém a fazer nada. Tanto é que eu nem sei, né, para ensinar os outros. Então eu tô fazendo o jeito que eu me viro. No dia a dia, entendeu? É lógico que se eu for sair, for para uma festa, aí a gente dá uma caprichada, né? Ou vai no salão, pede para alguém fazer. Mas, no dia a dia assim, a gente se vira, né? Não é nada complicado. A gente dá uma se virada, ó. Entendeu? Só para dar uma corzinha aqui. Para não ficar tão... Para o protetor solar não ficar tão assim, cara, pálida. Entendeu? Antes de eu passar o resto, vou passar o batom, porque eu odeio ficar sem batom. Detesto. Parece que a boca vai secando, secando. Não consigo nem falar direito. Tem um espelhinho aqui na minha frente, vou olhar aqui. Tá vendo como já melhora? Um batomzinho já faz toda a diferença. Esse batom aqui, ó. Tá vendo? Tá no restinho. Eu amo tanto batom rosa que eu uso até não conseguir passar mais. Esse aqui não tem nem como eu falar para vocês qual que é, porque já pagou tudo tão velho que ele é. Simplesinho, baratinho, do Avon. Agora, passar uma máscara para fazer toda a diferença, né? E faz, hein? Uma máscara faz toda a diferença. Deixa eu olhar. Tá vendo como muda? Eu virei a câmera aqui, meninas. Eu acho que ali estava meio escuro. Aqui dá para vocês verem melhor, ó. Tá vendo como muda a máscara? Como muda? Fica bonito, né? Agora eu vou passar um blushzinho aqui. Um rosê. Só para dar uma corzinha aqui, né? Pouquinha coisa. Meu Deus. Quase que vocês caíram aqui no chão. Segurei a tempo. Quase que vocês caíram. Tá vendo? Só para dar uma corzinha nessa bochecha branca. Ficou melhor, né? Deixa eu olhar aqui no meu espelhinho. Ah, ficou bem melhor. Tá vendo? Só isso. Nada além disso. Tá ótimo. Deixa eu ver se eu passei. É só isso mesmo, gente, que eu passo. Então, ó. Protetor solar. Um lapisinho bem suave. Uma sombrinha clarinha só para dar um tchan. Uma máscara de cílios. E um branchezinho, batonzinho. Acabou, já estou pronto. Como vocês veem, eu estou de pijama ainda, né? Domingão. Estou de pijama, mas agora eu vou trocar o look. Vou mostrar o look para vocês. Que eu vou pôr hoje. Para a gente dar um rolezinho por aí, né? Que eu também mereço. E o cabelo, pessoal. Cabelo meu não tem o que fazer, não. Porque eu gosto dele assim mesmo, armado, sabe? Eu odeio cabelo chapado. Não gosto. Gosto de cabelo armadinho mesmo, entendeu? Ele está lavadinho. Só lavei, bati o sacador. E aí ele fica assim, meio armadão, sabe? Eu gosto. Eu só coloco um olhinho. Um olhinho de... Esse é argan, argan e camélia. Cheirosinho, sabe? Só põe um olhinho nele para... Ficar mais ajeitadinho, só nas pontas. Dá um brilhozinho, né? Baixar o frizz. E pronto. Só isso. Olha que lindo. Gosto dele assim mesmo. Se ele fosse ondulado, gente. Ele não é ondulado. Ele é armado. É diferente de ondulado. Se ele fosse ondulado, eu já ia fazer assim. Ia ficar bem mais armadão. Cheio de cacho, mas não fica. Ele é isso aqui que vocês veem, ó. Nem liso e nem enrolado. Entendeu? É desse jeito. Mas eu gosto, sabe? Eu gosto quanto mais armado, melhor. Então, é assim mesmo que eu vou ficar. Agora, vamos trocar o look. Eu já mostro para vocês. Bom, meninas. Estou gravando agora, assim, no espelho. Senão, eu não consigo pegar o look. Então, para vocês verem aí, tem uma ideia. Eu coloquei essa camisa xadrez. E uma leg preta, porque o sol está quente, mas está friozinho, sabe? Então, como eu vou sair para o sol aí, eu quis colocar uma camisa. Uma leg preta básica, um tênizinho. Um tênizinho branquinho, bonitinho. E é só isso, gente. Esse é o lookzinho, né? Coloquei um brinco aqui de argola. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente. Então, é isso. Vocês que gostaram aí do vídeo, dá aí o seu joinha. Se inscreva aí no canal. Comenta, compartilha, toca o sininho. E me sigam também lá no meu Insta. Meu Instagram é ro.rosana.76 Me siga lá, que tem bastante story, bastante dica lá também de look. Bastante coisa boa lá para a gente curtir junto, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.